Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este é o canal de tudo com mais um pouco. Bem, bem, vou dizer que não estou, né? Estamos procurando meus animais perdidos. Amanheceu agora há pouco, acabei de comer aqui também, no nosso pequeno acampamento que eu fiz aqui, né? Então, eu vou recolher aqui a manta e já vamos pegar e começar a viagem de volta, né gente? Vamos equipar meu cavalo de volta? Sela, opa, não vira essa garupa. A barrigueira, o peitoral e o alforge, ótimo. Ok, vamos então continuar a viagem, né gente? Então, eu vou explicar para vocês o que eu estou pensando em fazer. Lembram que a gente coletou, coletou, nossa, é o tipo de falar, né? A gente acolheu aqueles animais que estavam presos, abandonados naquela fazenda antiga. E talvez se a gente achar naquela fazenda antiga os documentos desses animais, talvez a gente possa provar que os animais não são daquele cara, a gente possa salvar eles do abate e conseguir recuperar os outros cavalos também, os cavalos, os burrinhos, aquela vaquinha também, e o burrinho, que eu não sei quem que é o dono, que certeza que esse cara roubou. Aquele cavalo branco também tenho certeza que não é dele, mas enfim. Então, o plano de hoje vai ser a gente ir lá naquela fazenda. Seguinte, vamos montar no meu cavalinho e vamos ter que voltar lá naquela fazenda, né gente? Meu Deus, é chão, né? Mas vamos que vamos. Vamos indo, vamos indo. A viagem é longa, sim, mas vamos que vamos. Deixa eu ver se eu acho a estrada novamente, né? Tem uma estrada por aqui em algum lugar, não sei bem onde agora. Hum, acho que eu me perdi, calma aí, gente. Vamos tentar, acho que achei a estrada, vai. Ui, 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 o que que foi isso, cavalo? Eu não vi que eu ia cair no negócio, mas tudo bem. Ok, enfim, tem uma galerinha falando que eu só tô montando o vagalume, né? Então eu vou ver se a gente monta outros cavalos também, né? Que não é justo montar só ele. Então vamos pegar os cavalos pra montar. Aqui, achei a estradinha, ótimo. Vamos seguir então. Já que a gente montou demais o vagalume mesmo, né? Ele tá bem cansado de carregar a gente pra lá e pra cá nas viagens. Quando a gente chegar lá no nosso Aras, em Hatland, eu vou trocar de cavalo e deixar esse cavalo descansar. E aí nós vamos seguir viagem pra tentar achar aquele... Alguma coisa naquela casa que tá abandonada, naquela fazenda que tá largada lá. Quero tentar achar alguma pista, alguma coisa assim que nos leve à verdade, entendeu? Nos leve a alguma coisa. Tanto por que que foi abandonado naquele lugar, e tanto sobre os documentos dos animais, onde é que tá os documentos deles, né? Pra provar que aquele cara não é o dono e... Enfim, vamos tentar recuperar nossos animais de alguma forma, né? Mas, enfim, vamos tentando do jeito que dá. Galope, cavalo. Galope. Pode correr, pode correr. Vamos agilizar aqui. Aproveitar trabalhar ele, deixar ele cansar, né? E vamos aproveitar quando chegar lá, a gente colocar o nome daquela égua, né? A égua pampa que tá lá também, né? Vamos colocar o nome nela e acho que eu vou tentar montar ela. Nem sei se é muito mansa, né? Mas tudo bem. Ou a gente tenta montar o espartano. Ai, nem sei. Mas vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos. Ai, vamos se resolvendo. E, aliás, temos que ver como estão os outros cavos da outra fazenda ainda, né? Que é ali do lado também. Tanta coisa, gente. Meu Deus. Mas, enfim, vamos uma coisa de cada vez. Ah, negocinho longe. Meu Deus, que negocinho longe. Corre, cavalinha. Tamo quase chegando. Tamo quase chegando. Quando chegou na neve, pode saber que tamo chegando. A viagem é longa mesmo, mas vamos chegar. Aproveita aí, se inscrever no canal se não é inscrito. Deixa o like se você tá gostando dessa série. Vocês tão me apoiando demais. Eu agradeço muito vocês de coração por estarem me apoiando tanto. Se não me conhece, eu sou a Joyce. Me segue no Instagram, no TikTok. Ah, no Instagram tem uma lojinha de cavalos personalizados em miniatura. Que eu mesma faço com todo carinho, todo amor. E o pessoal gosta bastante. Enfim, chegamos aqui, passando a ponte. Cuidado que a ponte não tem vigas em volta, né? Ok, vamos chegar aqui em Hathlind. Opa, tamo chegando em Hathlind. Espero que os cavalos estejam aqui ainda, né, gente? Corre, cavalinho. Corre, cavalinho. Tamo chegando, gente. Ai, ainda bem. Estamos chegando. Oh, yeah. Ok, vagalume. Muito bem, bom garoto. Eu falei pra vocês sobre contratar alguém, né? Pra cuidar do lugar. Porque colocar cadeado não adianta, né? O cara literalmente conseguia abrir o portão, né? Então, não sei se cadeado vai resolver muita coisa. Olha, a alma tá aqui. A sonhadora. A gente podia montar a sonhadora, né? Não sei, enfim. Os exames deles estão tudo certos. Então, deixa eu ver aqui. Rapidão. Eu vi um comentário com o nome pra essa égua pampa. E eu vou colocar o nome aqui. Só deixa eu ver aqui. Estamos falando de etiqueta. Pra colocar o nominho da égua pampa. Ok? O nome vai ser... O nome vai ser Arizona. E quando a gente recuperar aquele cavalo preto... Opa, peraí. Arizona. Eu achei o nome bem legal. Achei o nome bem bonito. Então, vai ter esse o nome dela. Enfim... Eu preciso de corda aqui. Eu tirei a corda aqui, enfim. Vamos ali pegar a Arizona, então. Colocar o nome nela. E quando a gente pegar aquele cavalo preto de volta... Opa, ele tá saindo? Obrigada. Então, vamos usar você mesmo pra montar. Eu espero que você não corcoveia, né? Enfim, nem conheço o cavalo, né? Vamos tirar os equipamentos desse cavalo aqui. E eu acho que eu vou deixar ele solto. Vamos tirar aqui essa estraiada toda. Ok, tirei tudo. Vamos levar o cavalo pro piquete, então. Porque o Valgalumi tá precisando descansar. Acho que isso é um... Vamos deixar ele no piquete com os outros cavalos. Ah, não acredito que esse cara tá ali agora. Não é possível! Como que você vai parar em cima? Ai, cara, esse cara dos camelos é um vendedor bem louco, né? Ele sai vendendo as coisas dele pra gente. Mas o que que eu tô fazendo lá, velho? Tá bom. Pode ficar aí. Aproveita, ó. Fica aí de guarda em cima que eu te pago, tá bom? É, acho que... Eu acho que... Do nada eu acho que encontrei alguém pra cuidar da minha fazenda. Já tá até lá em cima, né? Vou colocar ele numa torre de vigia. Enfim. Não estava no roteiro isso, mas tá ótimo. Enfim. Tá ótimo, serve. Eita, tá tudo xixizado esse piquete. Vem cá. Vagalume, venha cá. Vou deixar você por enquanto aqui, mas... Outra hora a gente deixa no seu outro pico... Nossa, mas você tá... Você tava apertado mesmo, hein? Tá bom, desculpa. Vai descansar um pouquinho aí agora. E vamos corridinho lá pra dentro pegar a Arizona, né? Vamos ver se ela é mansa, né? A gente desci-inspirizou ela aquela vez lá pra dar vacina. Vamos tentar montar nela hoje. Vamos montar na louca mesmo. A gente tem coisa pra fazer, então vamos montar ela bem na louca. Enfim. E aí, Arizona, tudo bem? Vou pegar os equipamentos pra você, tá? Eu acho que o equipamento dela vai ser roxinho, gente. Eu não sei o que vocês acham, se combinam, não. Mas eu acho que vai ser roxinho mesmo. Ok, vamos lá. Eita, nós. E aí, Arizona? Eu gostei do nome, gente. Arizona, vamos tirar esse cobertor teu. Esqueci de pegar uma escovinha. Vamos pegar uma escovinha pra escovar você e já guardar esse negócio aqui. Ok, escovinha. Vamos escovar a Arizona. Ai, um satacoreçãozinho. Que linda. Muito bem. Ótimo. Agora vamos colocar os equipamentos. A manta, a cela, a cília e a cabeçada. Ok, ok. Tirando a corda, vamos levá-la lá pra fora. Vem cá, vem. Vamos levá-la aqui pra fora. Ó, tem um gordinho. Ele achou que eu ia fazer uma torre. Ele colocou ele lá dentro. Enfim, né. Precisa de mais uns três caras desse aí. Mas enfim. Muito bem. Ok, vamos tentar montar em você, né. Eu espero que você não dê ruim, né. Enfim, vamos tentar. Ai. Vamos lá. Ah, ela... Acho que vai ser de boa montar ela, gente. Olha que lindinha. Acho que vai ser tranquilo montar ela. Sério mesmo. Eu acho. Vamos entrar aqui um pouquinho no redondel. E dar uma voltinha com ela aqui. Se ela não fazer nada, não me derrubar nem nada, a gente pode continuar seguir viagem com ela mesmo. Vamos, Arizona. Vamos. Isso. Muito bem. Trotinho. Opa, ela só não quer galopar ainda, né. Mas tudo bem. Mas no trotinho ela vai, gente. No trotinho ela tá indo bem. Então, acho que tá ótimo, né. Só no galopo que ela não gosta muito não. Mas enfim. Ah, eu vou deixar ela aqui de volta. E eu vou deixá-la aqui. Vamos prender ela aqui. E eu vou colocar o alforje nela. Colocar o alforje verde que eu tava mesmo. Ok. E vamos subir nela. Enfim. Enfim, montados estamos. Vamos lá então, né. Vamos tentar resolver esse problema aí. Vamos desvendar o mistério. Vamos, Arizona. Vamos. Isso. Muito bem. Vamos dar um galopinho. Ah, agora ela galopou. Muito bem. Muito bem. Barulho de maquita. Me perdoem. Vizinho furando a casa, eu acho. Não sei, né. Oh, vamos devagar aqui pra nenhum cavalo cair, né. Calma, calma, calma. Isso. Vamos por aqui agora. Aqui é a pista de cross country, gente. É uma pista de corrida pra saltar com cavalinhos. Enfim. Mas, enfim. Vamos seguir viagem, né. Aqui é o centro veterinário. Porque eu não sei como que tá a Esperanza. A Esperanza tá ali ainda. O veterinário falou que ela tá só no soro ainda. Já faz dois dias que ela tá no soro. Tô preocupada. Se ela não melhorar, gente. Ai, eu não sei. Eu não sei. Realmente não sei. Ok. Saindo do nosso Aras. Vamos seguir viagem. Tem muita gente que é nova aqui na série. Que tá sendo novo. Então, talvez não conheça essa região aqui. Mas é uma região bem legal. Enfim. E que trabalho que deu pra fazer, hein. Ah, cara da maquita. Por que agora? Enfim. Vamos seguir viagem pela floresta. Opa, opa, opa. Ai, cavalinho. Trotinho, trotinho. Passando pela floresta. Tem uma manada de cavalos selvagens aqui perto também. Um centro de cavalos selvagens, né. Centro não, né. É uma reserva, né. Onde a gente cuida dos cavalos selvagens. E cuida bem deles. Alimenta quando precisa. Vacina quando precisa. E eles ficam soltos. A maioria é da raça Mustang. Mas, enfim. Estamos chegando aqui na entrada. Vamos entrar aqui. Tururum. Opa. Chegando aqui. Vamos fechar o portãozinho agora. Agora. Ótimo. Beleza. Ok. Ok. Olha ali os cavalos selvagens. Eles estão lá longe. Lá, ó. Tem uns cavalinhos ali, ó. Tem um ali. Tem outro lá em cima. Ai, que lindo aquele lá. Eu gosto muito daquele. Enfim. Não vamos perturbar eles. Vamos deixar eles pastarem tranquilos. Enfim. Vamos seguir viagem. Que a gente tem que seguir viagem. E resolver esse negócio. Tem mais uns cavalos selvagens pra cá. Mas, enfim. Vamos voltar naquele lugar lá. E eu quero descobrir. E conseguir alguma prova. Provando que os animais não são daquele cara. Posso provar que não seja meu. Mas também não é dele. Então ele não tem direito de vender pra abatedouro. Então temos que resolver isso. O quanto antes. O quanto antes. Antes que eles peguem aqueles animais. E levem pra abate. E não tenha mais salvação. Enfim. E sem contar os cavalos, né, cara. Sem contar os cavalos. Vamos lá, cavalo. Isso. Olha. Cuidado nas montanhas. Aí pra não se machucar. Agora sobe. Muito bem. Vamos correndo. Correndinho, correndinho. Estamos quase chegando, gente. Ela tá com vontade de correr, hein. Caramba. Também fazia muito tempo que tava trancada no estábulo, né. Eles têm vontade de correr. Mais um lugar muito lindo também. Com bastante pastagens. Estamos chegando naquela fazenda abandonada. Gente, estamos quase lá. Olha ali. Já dá pra ver a fazenda. Ótimo. 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 Calma devagar aqui pra não cair, né. Enfim. Vamos trotandinho aqui. Trotandinho. Trotandinho. Parou aqui. Ok. Vamos amarrar ela aqui no negócio mesmo. Muito bem. Fica aí, garota. Vou entrar ali dentro. Ver o que eu posso resolver aqui. Fica aí, Arizona. Enfim. Vamos lá. Temos que desvendar aqui, né. Temos que achar alguma coisa que prove algum documento. Alguma coisa. Talvez nesses livros. Não sei. Que prove que esse cara não é dono daqueles animais. Mas, enfim. O que tem aqui? Não. Aqui não tem nada. Nada, nada, nada. Caramba. Onde é que pode ter alguma coisa que prove isso, gente? Tá cheio de aranha aqui. Não dá pra enxergar nada também, né. Que coisa. O que é isso? Ah, é pra colocar água. Ótimo, tá. Enfim. Tá tudo destruído aqui. Tudo abandonado também. Enfim. Vamos subir lá pra cima, então. Talvez tenha alguma coisa lá. Você aqui? Sim, eu mesmo. Ó o que você está fazendo aqui, garota. Eu que pergunto. O que você está fazendo aqui, cara? Não te interessa. Eu vim procurar alguns documentos. Que que tarde demais. Já peguei os documentos dos bichos. Não, você não pode fazer isso. Não. Saia daqui, senão vai se arrepender. Você tá de brincadeira. Só pode estar de brincadeira, né. Cada vez que eu tento resolver esse problema, pior ele fica. Não é possível, cara. O cara tá aqui. Ele pegou os documentos e chegou antes de mim. Não, não, não. Não tô acreditando. Eu não tô. Não estou acreditando. Olha o tipo desse cara, véi. Ele acha que tem o direito de fazer isso. De pegar os animais que não é dele. Vender pra algum lugar, pra alguém. Como se fosse dele. Pegar os documentos como se fosse dele. E ele falou que se eu tentar fazer alguma coisa. Vai dar pior pra mim. Vai ficar... As coisas vão ficar piores pra mim. Não. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tenho que... Cara, pelo amor de Deus. Ai, cara. E aqui tá tudo abandonado. Tá tudo abandonado aqui, gente. Olha só. Tudo largado. Não sobrou ninguém. Cara, eu não acredito. Cara, eu não tô acreditando. Não tem cabimento uma coisa dessa. Sério mesmo. O que é aquilo lá? Deixa eu ver o que é aquilo. Eu não tinha vindo pra cá ainda, hein? Que estranho. Aqui é tipo um pântano. É tipo um pântano. Nossa. Que estranho. Eita, tem umas árvores aqui cheias das plantas. Mas deixa eu ver o que eu posso descobrir pra esse lado. Já que o cara já pegou os documentos e tá indo embora. E falou que eu não posso fazer nada. Deixa eu te ver um outro jeito de descobrir alguma coisa aqui. Aqui é um celerão abandonado. O que é que tem aqui? Eita, deixa eu abrir. Oh, meu Deus. São cavalos zumbis. Oxi. Caraca. Isso aqui é um lugar de experimento. É um lugar de experimento científico. Alguma coisa assim, cara? Como assim? Como assim? Não tô entendendo mais nada. Cara, tem que ter alguma conexão? Não sei, cara. Eu e... Eu tô perdida agora. Nossa, mas... Eu não sei mais o que falar. Não sei. Realmente não sei. Ai, caramba. Ai, caramba. Eu tenho que dar um jeito de pegar os documentos desse cara. Depois, negócio zumbi, eu vejo depois. Mas eu tenho que resolver de pegar os documentos desse cara. E se ele tem alguma coisa a ver com os zumbis também? Ai, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Mas, enfim. Eu tenho que dar um jeito de pegar os documentos dele. De algum jeito. Sei lá. Eu tenho que ficar espionando ele. E... Não sei. Talvez quando ele estiver distraído ou dormindo, eu pegue os documentos que ele pegou. E aí? Quando eu conseguir pegar os documentos, eu posso provar que eu vou dar dele. Bom, se eu estiver pegando os documentos desse cara, não vai ser roubo. Porque quem está roubando é ele. Ah, enfim. O cara já foi embora, né? Vamos embora nós também. Enfim, eu não sei, cara. Eu estou pensando aqui. O cara levou os documentos. E se a gente pegar os documentos dele? De alguma forma. Mas apesar que aquele xerife é amigo dele, então eles podem achar que eu teria roubado. Mas não. Eu tenho que achar. Já sei! Eu tenho que achar quem morava aqui. Eu conheço a pessoa que morava aqui. Onde é que esse cara está, hein? Onde é que ele deve estar morando? A gente vai ter que descobrir aonde que ele está. Porque eles sumiram daqui. Eles fugiram daqui. E talvez se a gente descobrisse quem atacou aqui, talvez foi aquele mesmo cara. Hum, daí a gente vai ter alguma... Nossa, essa história está ficando cada vez melhor, hein? Enfim, gente. Eu vou tentar encontrar o dono da fazenda que foi abandonada e destruída. E eu vou tentar falar com ele, tá, gente? Mas, enfim. Por enquanto, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se gostou. Se inscreve no canal se não é inscrito. E eu acho que é isso, pessoal. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho